Que a força do medo que eu tenho não me peça de ver, o que é assim. Que a morte de tudo em que acredito não me tape os ouvidos, muito menos a luga. Porque metade de mim é o que eu grito, mas a outra metade é silêncio. Que a música que eu ouço ao longe seja linda ainda que tristeza. E que a mulher que eu amo seja pra sempre amada, mesmo que distante. Porque metade de mim é partida, mas a outra metade, a outra metade é saudade. Que as palavras que eu falo não sejam ouvidas como prece nem repetidas, nem repetidas com fervor, apenas respeitadas. Como a única coisa que resta um homem, inundado de sentimentos, porque a metade de mim é o que eu ouço, mas a outra metade é o que eu calo. Que essa minha vontade de ir embora se transforme na calma e na paz que eu mereço. Que essa tensão que me corrói por dentro, seja um dia recompensada. Porque metade de mim é o que eu penso, mas a outra metade é um vulcão. Que o medo da solidão se afaste e que o convívio comigo mesmo se torne ao menos suportável. Que o espelho reflita em meu gosto, um doce sorriso. Que eu me lembro um dia ter dado, lá na minha infância. Porque metade de mim é a lembrança do que fui, e a outra metade eu já me esqueci. Que não seja preciso mais do que uma simples alegria, para me fazer aquietar o espírito. E que o teu silêncio me fale cada vez mais. Porque metade de mim é amigo, mas a outra metade é o puro cansaço. Que a arte nos aponte uma resposta, mesmo que ela não saiba. E que ninguém a tente complicar. Porque é preciso simplicidade para fazê-la. Simplicidade para fazê-la florescer. Porque metade de mim é a plateia, e a outra metade é a canção. A mais linda e pura canção. Que a minha loucura seja perdoada, porque metade de mim é o amor. A minha outra metade é você. Te amo. A minha loucura seja perdoada, porque 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 a